Estamos aqui em Poço Cumprido É um distrito, é um povoado Aqui no interior de Pernambuco O povoado pertence a região que a minha família, a minha esposa nasceu Ela nasceu em região de Cidade, município de Correntes, Pernambuco Estamos aqui, 10 horas e 5 minutos Vamos formar aqui Aqui à esquerda é a entrada principal Depois A gente poderia fazer Essa Aqui eu vou entrar À esquerda, Palmeirinha Angelim e Correntes É um lugar perigoso Tá vendo aí No Poço dentro da esquerda Primeira à direita Ali é Poço Cumprido Canhotinho Palmeirinha, Angelim e Canhotinho Pode ir, não Pode ir, não Pode ir, não Passei Passei Pouca Agora No peito e na raça Não tem GPS 10 horas 10 horas 7 minutos Estamos aqui No distrito, né Povoado De Poço Cumprido Colhemos informações ali com O orador local E A indicação Pelo que me consta Que ele Forneceu É aqui Aqui já vi que Vai ser uma Situação aí Que eu vou ter que Administrar corretamente Etc e tal Vejo que é uma Região de Terra razoável Com possibilidade Certa De Conseguir É Resultado Com a agricultura De subsistência Apenas A agricultura De subsistência Porque Plantar Assim Pequenos Micros Pedaços De terra A plantação Não A A quantidade De terra É Disponível, né Aparente Aqui Não permite Plantações Maiores Bom Como aqui Tá no vale Desse Desse Corrego Aqui é propício Para a Engazeira Então Achar aqui O sítio Engazeira Do Senhor Pedro Manso Da Senhora Gileuza Vamos ver Se eu consigo Próximas Casas Já Vou Me Informar Estão No Quilômetro 64 Aqui Quilômetro Quilômetro Chilômetro Quilômetro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom dia Estou meio perdido não Estou perguntando só de vez em quando Que eu nunca passei aqui né que eu quero ir ver se eu consigo chegar onde morava meu sogro já faleceu muito tempo e minha sogra mora lá em São Paulo e eles eram aqui dessa região, diz que se chamava Pedro Cordeiro Manso Pedro Cordeiro Manso? Pedro Cordeiro Manso é meu tio é nada então nossa parede a idade aqui é complicada então e a Dizela que mora lá em Arara minha sogra, eu tenho uma filha mas Dizela é prazer 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 eu não fui no lugar certo nada eu não fui aqui eu não fui aqui eu não fui aqui tudo bem? tudo bem? tudo bem? tudo bem então eu estou viajando pelo nordeste aí minha filha fala ah pai vai lá quem sabe o senhor acha eu estou lá eu estou lá minha filha ela é de Arapiraca lá na Piraca eu moro em São Paulo eu falei ah eu vou lá então aí na próxima vez se eu achando lá a gente a gente vai passear é o Pedro é o Pedro é Pedro e o e a que a mensagem é que o Dino Apolo ele está com o braço é Gileuza é Giseu é uma deusa da família é Gileuza Cordeiro da Silva não não é o Pedro e o Cordeiro da Silva não essa Gileuza é a Cordeiro da Silva de Pedro é olha há há 30 e poucos anos atrás agora lá falava em São Paulo então eu não conheço eu sei que pelo que eles juntaram o CCC pararam ela morreu parece que ele morreu é muito muito assim que casado o Pedro morreu tudo jovem aí ela arrumou outro marido outros que tinham família grande mas essa minha minha esposa é porque se nós não vemos um tempo ela é da parte do Pedro é esses outros irmãos dela são bem irmãos que são desse outro relacionamento da Gileuza entendeu então a minha esposa é Giseu a esposa é outra de essa parede é outro relacionamento mas eu tenho uma filha com ela a Patoma não sei o Cordeiro e eu peguei as informações que eles me mandaram pelo Whatsapp e também o documento a gente tem que a gente viveu que eu conheço mais ou menos a história e ela me falou assim você vai em corrente mas não antes é melhor que o o rosto cumprido que antes depende do lugar que está aí eu e o sítio em Gazeira mas é uma região tem vários sítios o sítio em Gazeira você vai encontrar lá agora no momento não tem mais família de lá não, não tem ela falou não, não tem é só o lugar é que eu é o lugar perto de saída aí a paquera é da família é então é só isso que pega assim ao lado do 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 que aí eu tenho uma cama instalada ali eu vou filmando a estrada e pra quem nunca foi do lugar assim essas coisas sabe o que aconteceu no Japão parece que é todo mundo é igual aqui o pé do olho é puxado é diferente assim esse costume mas é só pra isso só pra mostrar mesmo então é aqui perto como é que pronto o senhor vai o senhor pega subindo aqui esse chapadão aí está perto aí isso aqui embaixo o senhor entra à direita assim aí à direita o senhor pega até uma que se vizinha na frente assim aí o senhor vê assim hoje bem perto tem uma casa que derrubaram a casa é o terreno da londéria aí é na frente assim aí tem casa lá perto tem tem é só 5 minutos aí eu volto aí eu vou voltar aí eu agradeço isso aí muito mas tá jóia eu quando eu vou eu moro em São Paulo há 40 anos aliás eu não sei fazer tudo mais mas quando eu vou lá no Rio o senhor o senhor o senhor é da cunha do lado então meus pais casados lá em Alapiraca aí eu já fui lá em Alapiraca mas só quando eu assino seria o senhor de São Paulo não sei lá acho que foi a família da cunha aí eu não assino lá mas o senhor lá é que só tinha o senhor o senhor bendiga mesmo a palavra do povo eu esqueci o senhor 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 O que estava sobrevivendo? É, o que estava sobrevivendo. É, a rapirada. Eles chegaram lá, a refazão chegaram lá, e eu não vou ter sininho, 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 eu não sei, mas eu não sei. Tem lá dentro, eu não sei mais, eu não sei mais. Quem tem, minha filha, minha filha, eu não estou entregar, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Mas que você dá, e? Ele é cão, ele não está fechado. É um par de dias de 2022, o que está prestando? Eu não sei. Parabéns Vamos embora Então muito obrigado por estar aqui com vocês aí Tchau Até a família Tchau Olá Vamos E pedir informação justamente para os parentes O pessoal aí É da família também Olha aí Gisel da Lei Paloma Olha a tração que vocês deram Me trouxeram aqui E esse aqui Esse Pessoal aí desse carro É parente nosso Aí estão me Me conduzindo até lá o sítio Onde Onde O seu avô E seu pai Tinha um sítio Então Aqui É Correntes Pernambuco Pernambuco É A gente Aqui Tem um terreno acidentado Mas de terras Fértil Você vê que tem alguma Uma porcentagem de argila aqui no solo E Isso é excelente para desenvolvimento De Vários tipos de cultura Um 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 Que bacana, que é uma teijão muito gostosa de viver aqui viu, teijão de renascimentado. Região de atividade agropecuária com boa produtividade pela devida qualidade da terra aqui. Aqui olha a qualidade da... Região de atividade agropecuária. 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 O que predomina mesmo, de fato, é a atividade pecuária. E como agora está chovendo bastante, então tem bastantes animais aqui. Estou filmando. Agora vou tentar fotografar aquela região que está mais ampla. Essa caminhoneta que está me guiando é uma de parente nossa. E aqui é a região da Engazeira, onde a minha sogra com a família partiu para São Paulo. E é por aqui. Porque eu tenho que ficar dentro. Porque... Eu acho que aqui tinha... Aqui tem bastante pedra aqui, né? Eu vejo bastante pedra aqui no terreno, boi, creme de gado. Olha ali, está sinalizando ali. Olha ali, olha ali. Olha ali, olha ali. Aqui está ligando aqui para... Aqui, olha. Aqui é a região do Poço Cumprido, Correntes, Sinti Engazeira. Bem, olha ali, olha aqui. Até aqui que partiu a minha sogra, a Dineusa, com a família. Para a cidade de São Paulo 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 A cidade de São Paulo